Fala pessoal, estamos aqui gravando o curso CRUDE com AngularJS, com o Estevão, o Vitor e o Edwin. Estevão, o que a gente vai estar aprendendo nesse curso? Nesse curso a gente vai criar um client escrito em AngularJS para a API de lembrete que foi criada pelo Joel. O link para o curso que explica como essa API foi feita vai estar aqui na descrição do vídeo, mas para a gente só importa saber as URLs e que ela foi feita em REST para que a gente possa fazer as requisições conforme a gente vai vendo ao longo do curso. E esse client vai ter todas as funções de um CRUDE completo, a gente vai poder criar lembrete, editar, remover, ver os detalhes, tudo isso é comunicando com a API dele. Então a gente tem uma aplicação desenvolvida em Angular, consumindo uma web API desenvolvida em .NET. Isso. Estevão, onde podemos usar essas tecnologias no nosso dia a dia? A API desenvolvida em .NET é bacana em comparação ao client escrito em Angular, porque demonstra que a gente pode ter duas equipes de desenvolvimento em duas tecnologias diferentes que atendam bem cada ponto do desenvolvimento do sistema, tanto a API quanto o client, funcionando independentemente. Então você pode ter uma equipe responsável pelo back-end, desenvolvendo em Java, desenvolvendo em .NET, a melhor linguagem para o seu back-end e você ter uma equipe desenvolvendo em Angular ou em jQuery no teu front-end com a melhor linguagem para o teu front-end. Então a gente consegue manter duas ou mais equipes independentes e depois unir essas tecnologias. fazer o aplicativo trabalhar como um todo. Bacana. Então vamos lá. Vamos ver esse código rodando aí. Explica para a gente o que a gente vai estar desenvolvendo. Bom, isso aqui é a tela inicial do aplicativo, onde eu tenho a listagem de lembretes. Então quando eu der F5, eu vou fazer uma requisição para a API do Joel e ele vai me retornar um JSON com todos os lembretes, que eu vou listar um por um na tabela. Então nessa primeira tela, assim que nós abrirmos o nosso sistema, vão vir as listas de lembretes que nós temos na Web API. Isso. Então nesse caso nós temos três itens apenas. Exatamente. Legal. Se eu clicar aqui no console do Chrome, na ABA Network, ver aqui em XHR para ele listar só as requisições feitas por Ajax, em DF5. E aqui o retorno vindo da API. Para a nossa Web API. E aqui eu tenho cada JSON que está lá no meu banco de dados. Eu pego esse JSON, processo ele usando o Angular e insiro nessa tabela aqui. Então nós temos três lembretes no nosso JSON e você montou essa lista em cima delas. Em cima desses três lembretes, exatamente. Bacana. Continuando, o que a gente pode fazer depois de carregar essa lista? Bom, se eu clicar no link aqui no título do lembrete, eu vou para os detalhes do lembrete. Esse lembrete aqui tem o ID 138. Ele vai retornar o JSON referente a esse ID 138, eu vou exibir ele na tela. Voltando aqui para Home, se eu clicar na ação de editar, ele vai listar os dados no formulário para eu fazer a edição. Se eu mudar, por exemplo, a hora aqui para 10h45 e salvar, enviei a requisição para a API. Recebi um retorno. E esse lembrete aqui na Home, a gente vê que ele já está editado. Se eu clicar aqui nos detalhes, já mudou aqui para 10h45. E posso também apagar, finalizando as ações do meu clute completo. Se eu apagar esse lembrete, apagado com sucesso, volto para Home, ele já não aparece mais na lista. Então, isso tudo já está integrado com a API, já está online, o serviço está publicado. Aqui na descrição nós vamos deixar o link disponível para o pessoal. Vimos o editar, os detalhes, o apagar e agora falta o criar. Mostra para a gente como é que funciona essa parte. Criar eu tenho aqui um botão novo, ele vai me exibir um formulário em branco. Eu vou adicionar os dados do meu lembrete, clicar em salvar. Ele vai disparar uma requisição para a minha API. Se eu ver aqui o sistema de lembrete, ele já está criado, já consigo ver os detalhes. Pode editar, apagar, enfim. Posso editar, apagar e remover o meu lembrete. Desenvolvimento. Nós vamos acompanhar na próxima aula a usabilidade do CRUD. Normal, detalhe, edita, apaga e cria um novo e exibe a lista. Legal. Então até a próxima aula pessoal. Tchau. Tchau.